Na Globo, Bolsonaro chama Lula de mentiroso, ex-presidiário e traidor da pátria. Que rachadinha! Rachadinha é teu filho roubando milhões de empresa, atacou Bolsonaro em direito de resposta durante debate. Há três dias das eleições, o presidente Jair Bolsonaro, PL, participou nesta quinta-feira do último debate entre os presidenciáveis antes do primeiro turno das eleições, que será realizado no próximo domingo. O evento foi realizado pela Rede Globo, com mediação do apresentador William Bonner. Durante direito de resposta na qual o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT citou casos de rachadinha na família Bolsonaro, desvios na compra das vacinas revelados pela CPI da Covid e denúncias de corrupção no Ministério da Educação, o chefe do executivo rebateu. Acusou os filhos do petista de corrupção e atacou o candidato que lidera as pesquisas de intenção de voto. Mentiroso! Ex-presidiário! Traidor da pátria! Que rachadinha! Rachadinha é teus filhos roubando milhões de empresas, após a tua chegada ao poder! Que CPI é essa? Da farsa? Que você vem defender aqui! O que achou a meu respeito? Nada! Que dinheiro de propina! Não teve propina! Propina teve o seu Carlos Gabas, do consórcio do Nordeste, dos governadores amigos teus, que foi descoberto em 50 milhões de reais e nada foi apurado. O seu governo, através de Carlos Gabas e consórcio do Nordeste, fez muitos nordestinos morrerem por falta de ar porque foi desviado o dinheiro da compra de respiradores. Nada tem contra o meu governo! Nada! Deixe de mentir! Tome vergonha na cara, Lula! E você, o que acha? Deixe o seu comentário, e não se esqueça de se inscrever no canal! Ative o sininho para receber nossas notificações! Por enquanto é só! Muito obrigada a todos! Um abraço do canal Beckerhal, e até mais!